Está muito bem, Chico. Te tenho aqui uma pergunta de Dona Maria Lúcia Silva Gomes, Avenida Tucuruvi, 763. Pergunta como se explica o homossexualismo e a perturbação no comportamento sexual à luz da doutrina espírita. Temos tido alguns entendimentos com espíritos amigos e notadamente com Emmanuel a esse respeito. O homossexualismo, tanto quanto a bissexualidade ou bissexualismo, tanto como a sexualidade, são condições da alma humana. Não devem ser interpretados como fenômenos espantosos, como fenômenos atacáveis pelo ridículo da humanidade. Tanto quanto acontece com a maioria que desfruta de uma sexualidade dita normal. Aqueles que são portadores de sentimentos de homossexualidade ou bissexualidade, são dignos do nosso maior respeito. E acreditamos que o comportamento sexual na humanidade sofrerá de futuro revisões muito grandes. Porque nós vamos catalogar, do ponto de vista de ciência, todos aqueles que podem cooperar na procriação. E todos aqueles que estão numa condição de esterilidade. A criatura humana não é só chamada a fecundidade física, mas também a fecundidade espiritual. Quando geramos filhos através da sexualidade dita normal, somos chamados também a fecundidade espiritual, transmitindo aos nossos filhos os valores do espírito, de que sejamos portadores. Não nos referimos aqui aos problemas do desequilíbrio, nem aos problemas da chamada viciação nas relações humanas. Estamos nos referindo a condições da personalidade humana reencarnada, vamos dizer, muitas vezes portadora de conflitos, que dizem respeito, seja a sua condição de alma em prova, ou a sua condição de criatura em tarefa específica. De modo que o assunto merecerá muito estudo e poderemos voltar a ele em qualquer tempo que formos convidados a entender o... Vamos dizer com licença, porque nós temos um problema em matéria de sexo na humanidade que precisaríamos considerar com bastante segurança e respeito recíproco. Vamos dizer, se as potências do homem na visão, na audição, nos recursos imensos do cérebro, vamos dizer, nos recursos gustativos, nas mãos, na tactilidade com que as mãos executam, trabalhos manuais, nos pés, se todas essas potências foram dadas ao homem para a educação, para o rendimento no bem, isto é, potências consagradas ao bem e à luz, em nome de Deus, seria o sexo, em suas várias manifestações, sentenciado às trevas?